Opa, tudo bom? E bem-vindos de volta, Celeste, galera, no... Opa, meu Deus do céu, das cinzas, mano, das cinzas surge Celeste, eu nem lembro como eu jogo esse jogo, mas... Manos, eu já nem sei o que eu tenho que fazer aqui. Ah, eu tenho que... Tá, tá, pirei, pirei, já, já pirei. Manos, sinceramente, que jogo incrível. Eu demorei pra trazer mil desculpas, eu sei que eu... Droga, eu sei que eu demorei pra trazer, mas é que deu erro no controle e... Mano, foi uma loucura, mas finalmente eu tô aqui de volta com Celeste pra vocês e falhando novamente. E, mano, vamos terminar esse jogo, vamos terminar de escalar essa montanha, porque esse jogo é maravilhoso. E vamos... Ah, que vamos! Aí... Agora sim! Oh! Ah, yes! Caraca, passei! Massa, massa! Good, good! Não, aí eu tinha que ter caído ali embaixo e tô aqui... Não, 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 não é assim, não é assim que faz... Ó, bru... Ah! Ai, ai, papito! Yes! Nossa, eu fiquei... Ahn... Assim, assim... Não! Que? Eu tenho que fazer assim... Tá meio esquisito! Beleza! E agora... Não, era só pra cima, era só pra cima, tudo bem... Não, 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 não é assim, não é assim, não é assim, não é assim... Papel... E agora pra cá... Pra cima, já entendi, já entendi, já peguei o jeito, já peguei o jeito... Não, 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 assim, ó... Aqui, agora aqui... Não, 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 tem que pegar o momento certo, do jeito correto, assim... Mas eu... Não consegui... Aí, ó... Olha lá, o cara é uma lenda viva! Vamos lá, aqui a gente tem que acertar isso aqui... Aperta o botão e vai, beleza... Agora a gente pega isso aqui... Aperta o botão... Não... Já, 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 já... Eu não sei falar... Ih, não, eu já falei aqui, vamos botar aqui sem morrer, né, por favor... Vamos ver aqui, a gente aperta e vai... Sussa! A gente aperta ali... Yes! Vamos que vamos que vamos, galerinha! Ah! Então aqui eu faço assim... Assim... Aí eu tenho que usar a dash novamente ali... Se liga, se liga, se liga na play... Pão, pão... Yes! Opa! Tudo bom? Muito obrigado aí pela sua ajuda, minha querida amiga... Madeleine Malévola... Eu tenho que pular, usar a parada... Ah, de novo! Como assim, mano? Que jogo incrível! Aí aqui a gente pega aqui... Já faz aqui... Pra cima... Beleza! Essa parte aqui a gente já... Já, 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 já... Já, já, já... Essa parte aqui a gente já tá entendendo... Menos essa aqui... Essa aqui a gente já tá entendendo... Não tá entendendo nada! Yes! Tá, 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 tá... Ai, eu não vi que era... Caraca, mano! Que jogo sacana, viu? Eu vou te contar uma história de um jogo sacana... Esse jogo é bem sacana! Eu não sei o que acontece... Beleza! A gente usa isso aqui e pula... Aí aqui a gente pula pra cá... Aqui a gente usa isso... E aqui a gente vai ter que pular! Yes! Caraca, mano! Que jogo difícil! Aqui a gente vai usar isso aqui... E a gente vai... Acabou! Caraca, eu fui lançar... Do começo, não! Esse começo já tá easy peasy... Easy game... Easy job... Da galera... Aqui... Aí... Agora a gente... Yes! Tá! Essa parte aqui é difícil... Tá, tá, tá... Aqui... Pra cima... Yes! Vamos dar o fora daqui, meu amigo! Vamos ver se eu lembro das vozes... É isso... Os metros finais... A gente tá muito perto... A gente vai conseguir... Sim... O que houve? Só estou... Me desculpe... Eu estava te atrasando... Preciso aprender a confiar em você... A culpa não é sua... Eu tentei te deixar pra trás... E sinceramente... Eu estive tentando te deixar pra trás a vida toda... Eu que peço desculpas... Eu queria ter te... Eu queria ter tentado entender você antes... Era muito orgulhosa... Ou teimosa... Ou algo do tipo... A gente desperdiçou tanto tempo e energia... Pelo menos estamos falando sobre isso... Sim... Estou feliz que a montanha tenha te trazido... Acho que a gente pode deixar isso pra trás... Se nós conseguimos... Conseguimos... Nossa, não sei ler... Se nós conseguimos escalar essa montanha juntas... Podemos fazer qualquer coisa... E se a gente não conseguir... Eu ficaria bem com isso... Ficaria? Claro! Estou feliz que a gente está tentando... Eu preciso muito fazer isso... Finalmente estou começando a entender porquê... Vamos acabar com isso... Ah, mano... É tão legal ver elas se entendendo assim... Sabe? Elas conversando... Sendo boas umas com as outras... A gente está andando os métodos aqui necessários... A gente está bem no cumezinho, né? Bem no cumezinho... Vocês estão... A gente está bem no cumezinho... Do negócio... Opa! 29! Uh! Vamos lá, guys! É agora! Ih... Eu não consegui... Vamos pegar essa aqui... Que vai me ajudar... A gente escala... Opa! Massa demais! E ela vai me dar o jump... Maldito! Maligno! Olha lá! 28! Filipinho! Olha o secret! Olha o coração ali! Ó! Liberei! E aí? Ah! Eu tenho que... Eu libero aquilo... Pegando todas essas outras coisas... Mas eu não consegui pegar as outras coisas... Eu só consegui pegar essa moedona... O que é uma lama, né? Porque eu não consegui... Eu nem sabia que tinha essas outras coisas... Mas está tudo bem... A gente consegue... Escalar sem essas paradas... Não é necessário... Tudo que a gente precisa é morangos na nossa vida... Nossa! Quase que eu fico sem estamina! Ah! Vocês sabem que eu vou tentar pegar esse morango, né? Yes, baby! É claro que valeu a pena, né, galera? Vocês sabem que o morango é tudo que importa nesse jogo... É só o que mais... Essa chuvinha faz difícil escalar! Que coisa! Ah, meu Deus! Essa chuva está acabando comigo... Porque ela vai, ó... Ela escorreguinha... Ela está bem lama nessa chuva... Mamma mia! Ai! Fui direto no espinho... Vamos... Vamos aqui, ó... A gente pula... E aí o pulo também fica bem lama... Na... Na chuva aqui... Ela fica... Nossa! Eu fui direto no espinho... Muito obrigado pelos checkpoints... São bem nesse... Ela pulou igual... Um bichinho que não... E não sabe pular! Aê! Ah, não! Por que que eu fiz isso? Ninguém sabe! Eis o mistério! Oh! Darida... Por que que eu estou preso nessa parte? Essa parte nem é difícil! Mas eu quero morango, né? Sim! É o morango! É mil! Mil! Eu não sei falar, mano... Escala aqui... Pega o outro checkpoint... Ver se tem secret... Sim! Yes! Não! Fui bem quase, na moral, né, guys? Oh! Me... Não! Caraca! Que nervoso! Ah, não! É ali em cima, beleza! Eu tenho que... Eu tenho que... Vir... Ali! É... Vocês viram onde está o trampolim, né? É o que sou... Bem ruim! Ah, yes, boy! Olha só, guys! Quem conseguiu morango e quem conseguiu chegar aqui... Sussa na laguça! Sussa na montanha-russa, na moral, né? Pega ali! Como que eu vou pegar aquilo? Oh, isso aí está difícil, hein? Assim, ó... Aqui... Nossa! Vai! Vai na amiguinha! Caraca, mano! Eu fiquei... Eu fiquei bem tenso ali, na moral, guys! Ufa! Agora a gente tem... Ventos! Me ajudem! Agora os ventos estão ajudando, mano! Que maravilha! Mas aí eu tenho que pular pra cá, isso! Aí a gente vem pra cá, e usa o dash... Eu não tenho o dash! Eu usei os meus dois dashs! Não rolou! Mas aí, como é que eu faço isso? Hã? Tenho que subir aqui, pular... Assim... Oh, lá é minha! Yes! Não gastei! Agora eu tenho um dash! Como que eu vou pegar... Aquele moranguete? Assim, ó... Ah... Lá é massinha? Não! É impossível! Eu tinha que ter feito na ida! Não dá mais! Tá literalmente impossível pegar esse morango! Esse daqui não! Eu acho! Eu tenho que conseguir passar pra lá só usando uma dash! Se eu conseguir... Esse morango é meu! Yes, boy! Ah, e eu tenho que pegar ali no trimulito do reboleixo! É impossível! Mentira, galera! Nada é impossível se você acredita em fadas! Eu acredito! Acredito! Eu não acredito! Eu acredito sim! Iiii! Vamos que vamos! Ah, tá bom! Ai, acabou a minha estamina! Que sacanagem! Sem acabar a estamina! Yes! 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 Mano, mas aí vem uma parte mais difícil que a outra... Não é assim que eu gosto do meu jogo, não! Eu gosto que ele vai ficando mais fácil pra mim, sabe? Que jogo é esse que aumenta a dificuldade? Nunca... Nunca nem vi... Legal! Aí tem que fazer tudo de novo! Esse jogo aqui é uma maravilha na minha vida! Não! Eu tinha conseguido! Mano, essa parte aqui antes das chaves é bem tosca, na moral! O difícil é conseguir pegar as chaves sem a ganância acabar com a sua vida! Aí, ó! E aí, aqui, a parte mais difícil! Caraca, mano! Eu demorei mais do que eu queria admitir que eu demorei! Mas eu demorei! A gente tem um famoso checkpoint! Vai! Aí! Olha que belezura de jogo, mano! Eu estou realmente em cal... Em cá... Em cá... Em... Não sei o que falar, mano! Aí eu dou com a cabecita! No espinito! No cristalito! Quem... Quem inventou esses cristais, mano? Deve ser demitido! Não acredito! Vai! Yes! Caraca, mano! Que tensão! Que tensão! Que tensão! Yes! Yes! Era tudo o que eu queria na minha vida! Yes! Aí sim! Nove! Eu estou no nove, mãe! Mãe! Aí você não pode ir na diagonal! Você tem que ir reto! Tem que ir assim! Tá, 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 tá! Que... Caraca! Reto! Reto pro lado! Reto para a esquerda! Reto! Reto para a esquerda! Você sabe o que é reto? Eu não sei! Aí, ó! Oito! Vamos... 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 Vamos lá, né? Galera! Trabalha comigo! Game! Game! Eu não dou conta! Beleza! Sete! Tamo quase lá! Tamo quase lá! Vamos lá! Tamo no sete, mano! Eu confio! Vai! Yes! Nossa, mais um impulso! E temos as penas, mano! Eu vou... Eu vou parar por aqui, galera! Essas penas me dão pesadelos até hoje! E é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, clica no gostei aí embaixo! E eu vejo vocês no próximo vídeo! E a gente vai subir essa montanha! Valeu! É nóis! Valeu! Valeu! Falou! E aí Tchau, tchau.